Música Olá amigos que acompanham a programação da TVA, eu sou Gregório Silveira e estarei na apresentação do Edição Extra. No programa de hoje iremos abordar assuntos muito pertinentes da nossa sociedade, dentre eles a aprovação da lei orçamentária para 2023. Falaremos também de mudanças na aplicação de recursos de emendas impositivas. Para tratar esses assuntos estarão comigo dois grandes jornalistas. Rodrigo Cardoso, representando a TVBV e também estaremos com Fabiano Rambo, jornalista da Rádio Centro-Oeste de Pinhalzinho. Rodrigo, seja muito bem-vindo, boa tarde. Tudo bem Gregório, olá para você, para o Fabiano, para todo mundo que acompanha o Edição Extra. Sempre um prazer estar aqui para discutir os assuntos de interesse da sociedade que ecoam no Parlamento Catarinense. Fabiano, seja muito bem-vindo. Eu que agradeço a gentileza, viu, Gregório. Uma satisfação estar contigo pela primeira vez aqui na TV dos Catarinenses, no Edição Extra. E um prazer enorme também rever o Rodrigo, parceiro aqui do programa em outras ocasiões. Satisfação enorme. Então, senhores, iniciando, Rodrigo, gostaria que a gente comentasse um pouco sobre a importância do cronograma ser cumprido para a aprovação da lei orçamentária para 2023. Importante, né, Gregório? A aprovação desse cronograma, afinal de contas, ele encaminha as votações, encaminha prazos para que os parlamentares apresentem emendas, que os parlamentares discutam, debatam. Afinal de contas, a gente está tratando da maneira como o orçamento do Estado vai ser gasto. Para onde vão os recursos, os repasses, as emendas, tudo que diz respeito à administração de Santa Catarina. Tem também os repasses para os poderes, o chamado do Odésimo, que também são muito importantes. Ou seja, quanto mais tranquila e célere for essa discussão, mais rápido chegam, no final do ano, os parlamentares que já estão com as emendas encaminhadas, tudo discutido e debatido, para poder, então, votar a lei orçamentária anual para o ano de 2023. Importante porque estima-se um aumento de arrecadação, mas também um aumento de despesas. O caixa não é dos mais gordos, vamos dizer assim, mas a caixa está mais ou menos arrumada para que, a partir de 2023, Santa Catarina tenha uma execução orçamentária bastante interessante. Fabiano, instrumento extremamente importante para nortear os próximos passos do governo em 2023. Sem dúvida alguma. E é importante frisar que o orçamento que vai ser aprovado agora, até o final do ano, para dar férias para os deputados e também despedir alguns da Assembleia, será o orçamento que o próximo governador de Santa Catarina terá para executar naquele ano. Inclusive, é sempre um tempo bastante difícil, o primeiro ano de um mandato de novo governador, como era um prefeito, porque ele trabalha justamente com o orçamento do seu antigo gestor. E é o que vai acontecer aqui em Santa Catarina. O orçamento do Estado está estimado em 44 bilhões de reais, alguns até a ponta que está bastante superestimado, devido à questão econômica, que ainda é muito incerta para 2023, mas é um instrumento necessário e importante que agora, a Assembleia que tem esta prerrogativa de analisar aquilo que o pessoal da Secretaria da Fazenda coloca como proposição ou faça com serenidade, como bem disse o Rodrigo, num prazo em conformidade com o próprio regimento da casa, porque, afinal de contas, é necessária a aprovação do orçamento neste ano para que o próximo governador tenha efetivamente o seu orçamento aprovado. E nenhum catarinista vai querer que isso não aconteça, o que seria um prejuízo muito grande para toda a sociedade do Estado. Nos municípios, a gente vê algumas discussões por algumas intrigas políticas que deixam de aprovar um orçamento ou algo nesse sentido, e o prefeito, muitas vezes, se vê em uma situação muito delicada, porque não consegue abrir o orçamento, não consegue executar algumas coisas muito básicas dentro da gestão pública. Creio que não será o caso aqui de Santa Catarina, mas é muito importante, a LDO já foi, agora vem aí a lei orçamentária anual e que deve ser votada até, na certa, no final do mês de novembro, início de dezembro. Pois é, né, Gregório, só para pegar o gancho do que o Fabiano disse, realmente é importante, porque a gente viu no Congresso Nacional, recentemente, uma demora muito grande em se aprovar o orçamento. O orçamento que era aprovado em dezembro na Câmara dos Deputados foi aprovado lá para fevereiro, março, enfim, e que atrapalha e atrapalha e muito a execução desse orçamento por parte do Executivo, trava a liberação de recursos. A gente espera que isso não aconteça e, certamente, não vai acontecer, porque, realmente, faz muito tempo que a gente vê uma tramitação bastante célebre na Assembleia Legislativa. E o Fabiano também tocou no outro ponto, que é muito importante e muito interessante. É o primeiro orçamento feito por uma gestão para a próxima gestão administrar. Então, os deputados têm que ter uma responsabilidade ainda maior, porque vem na sequência um orçamento sendo aprovado pela legislatura atual, que vai ter as suas modificações também a partir de 1º de fevereiro de 2023, mas, principalmente, uma execução orçamentária que vai ser feita por um novo governo, seja quem vencer as eleições no segundo turno da disputa para o governo do Estado aqui em Santa Catarina. Um valor que o Fabiano também citou, de fato, é um valor bastante interessante, um valor, até eu diria, ousado, mas vai depender também do que vai ser realizado no ano de 2023 para saber se esse valor vai, de fato, acontecer. Depende de um incremento de arrecadação, depende das incertezas econômicas do ano que vem serem ou não dirilidas, das conjunturas estadual, mas também, sobretudo, nacional. Tudo isso nós vamos aguardar para saber como vai ser o comportamento dessa peça orçamentária que será aprovada nesse ano para saber se o ano de 2023 vai ser realizado da maneira como foi aprovado pelos parlamentares. Deixa eu acrescentar, Rodrigo, desculpe, Gregório. O calendário que foi proposto pelos deputados tem um fator que, para mim, foi muito interessante, porque o segundo turno das eleições era o dia 30. E as reuniões definitivas acontecerão duas semanas depois de passar da eleição. Então, eu creio que será de bom senso também ouvir esse novo governo para, daqui a pouco, fazer alguma ajuste, alguma adequação. E o mesmo vai equivaler para a questão das emendas impositivas, já que nós teremos novos deputados também chegando na Assembleia Legislativa. E eu creio que seja o momento de mostrar a grandeza do Catarinense para com o resultado da eleição, independentemente de qual seja, para que o catarinense seja o maior vitorioso no processo eleitoral. Eu queria fazer esses parênteses para mim importantes. Rodrigo, até mesmo você falou da importância de se trabalhar em cima desse orçamento. E nada é achismo, é tudo questão técnica, bem elaborada para que justamente os próximos que vierem a estar à frente do Estado consigam fazer com que a máquina ande. É verdade, os deputados não tiram da imaginação os números que são aprovados. Isso vem do Executivo e os deputados e deputadas se debruçam de maneira muito detalhada sobre os números, sobre o relatório, o que foi aprovado na Comissão de Finanças, na Comissão de Constituição e Justiça, enfim, nas comissões da Casa e depois pela discussão em plenário. Ou seja, os parlamentares se debruçam de fato sobre para onde vai cada um dos reais arrecadados do povo de Santa Catarina para o próprio Estado administrar. Então, isso é muito importante. Fabiano falou muito bem. Como nós vamos ter mudança de governo, isso é fato, vai acontecer uma mudança, independentemente de quem vencer, vai haver mudança no governo do Estado. Portanto, é importante que seja feito, sim, Gregório e Fabiano, um trabalho de transição. Uma equipe de transição vai ter que fazer esse trabalho com a atual administração de Santa Catarina, para olhar bem os números, para olhar as contas e já fazer esse trabalho nesse período que falta e sobra entre o segundo turno das eleições e o final do ano para a votação em plenário, já para incluir um certo, digamos assim, DNA da próxima administração, também da próxima legislatura, que vai assumir no primeiro de fevereiro, já para deixar também um orçamento que um pouquinho mais, talvez, quem sabe, de cara da próxima gestão, ainda que ele seja encaminhado para a Assembleia pela atual administração. Muito importante isso que o Fabiano colocou, concordo plenamente, vai ser um trabalho aí que tem que vir das aquelas famosas equipes de transição do governo que vai ser eleito no dia 30 de outubro e com a administração que deixa o poder em 31 de dezembro. Deixa eu chamar a atenção para duas coisas que estão contidas no orçamento também, os colegas também devem ter conhecimento de tudo isso, que nós mesmos, como imprensa do Estado, tanto vocês da NSC, Gregório, quanto também o pessoal da ADV, que imprensa do Estado, tudo acabou comentando, que nesta peça orçamentária nós vamos ter um incremento importante para a área de saúde. E um destaque que, para mim, é muito importante, são o apoio, o é o apoio, à política hospitalar de Santa Catarina. Nós passamos por uma pandemia do Covid, passamos por inúmeras dificuldades, e o governo está prevendo um orçamento maior para a área de saúde e para a área de, também, educação. E são duas áreas muito importantes. E destacando ainda na área de saúde, são valores consideráveis para a reforma e ampliação de 12 hospitais da rede estadual e mais a construção de um instituto de cardiologia no valor de R$ 75 milhões que está previsto para o próximo ano, dentro do orçamento do Estado. Então, são questões de investimentos muito fortes que a gente vê, especialmente nesse setor que é tão caro a todo o catarinense. Inclusive, se a gente pegar do ponto de vista apartidário, a saúde foi um dos temas e ainda é um dos temas mais discutidos nessa eleição aqui em Santa Catarina. Rodrigo, até essa questão do investimento na saúde, como bem disse o Fabiano aí, é importante até mesmo porque temos muitos hospitais no Estado e com, digamos assim, estrutura que precisa ser modificada, que precisam ser equipados melhor. A gente viu aí, tanto na pandemia quanto depois na falta de leito de UTI neonatal e tudo mais, tem que ser dada uma atenção para esse setor realmente e tem que estar o tempo todo investindo. Saúde é investimento, Luan, Gregório. Saúde é investimento, é política pública muito bem feita para que a sociedade de catademência, a população que precisa do sistema único de saúde seja a mais beneficiada. O Fabiano foi muito feliz quando falou dos investimentos em saúde, que o orçamento prevê um incremento nesses investimentos e aí a gente fala não só da administração direta, os 14 hospitais da administração direta, mas também aqueles que são administrados por organizações sociais, as OS, e também os hospitais filantrópicos. Não se esquecer das unidades filantrópicas. Recentemente, inclusive, teve um encontro catademense de hospitais aqui na capital do Estado, que discutiu muito a gestão dos hospitais filantrópicos no pós-pandemia. Hospitais que receberam, sim, aportes de recursos, mas sofreram, no primeiro momento, bastante com a chegada do coronavírus, da Covid-19, e precisam de uma resposta do Estado, que incrementou, ao longo desses últimos anos, a política hospitalar, encontrando um modelo de financiamento por competências e por atingimento de metas, que é um bom caminho a ser seguido. Hospitais que trabalham mais, que atendem mais, que investem mais, recebem mais recursos do governo do Estado, e isso é muito importante, afinal de contas. O atendimento da ponta, não é, Gregório e Fabiano? É um atendimento que impacta diretamente na vida do cidadão de Santa Catarina, que precisa chegar à porta dos hospitais, sejam eles na administração direta, OS, ou mesmo nos filantrópicos, e encontrar as portas abertas com atendimento de qualidade. É o que todos esperamos. E que bom que o orçamento do Estado para o ano de 2023 contempla um incremento nessa área tão sensível e tão importante como é a saúde. Continuando a questão da área da saúde, Fabiano, quando se fala em investimento na área da saúde, não se fala apenas em equipamentos, mas também na mão de obra. A gente viu que tem que ter mão de obra capacitada, a gente viu na COVID essa questão aí de profissionais preparados justamente para áreas específicas, isso aí também demanda muito tempo e também dinheiro. Não tenha dúvida. Inclusive, em uma análise que fiz recentemente com os números do Estado, inclusive consolidados, ainda o Estado carece muito desse investimento na área de formação profissional. Para especialmente os servidores do Estado na área de saúde, que são de fundamental importância, viu, Begoi? É isso que se coloca. Você pode ter um imposto de saúde, uma unidade de saúde de primeiro mundo, mas se você não tiver um médico lá dentro, de nada adianta. da mesma forma, você pode ter um excelente equipamento lá, um centro cirúrgico maravilhoso, mas se você não tiver um médico que saiba alterar o equipamento, uma equipe toda médica que sabe trabalhar coordenadamente, de nada adianta ter toda essa estrutura. Então, essa parte de formação humana, profissionais capacitados, ainda é, na minha opinião, um dos gargalos que a saúde pública do Estado acaba percebendo. E é o que também a própria FEOS que vem apontando, como bem dito agora pelos colegas, que é essa federação dos hospitais filantrópicos, vem apontando a necessidade de formação de pessoas, de ter profissionais, especialmente no interior do Estado. Nós temos aqui, na nossa região oeste, que é uma região um pouco mais carente desse tipo de serviço de saúde, onde profissionais, especialmente nos pequenos municípios, a necessidade da pele, como é que é não ter um profissional da área médica, não ter um enfermeiro, não ter toda essa equipe toda para fazer uma saúde pública acontecer. Porque é mais prático a gente construir um posto de saúde, mas o mais difícil é ter o médico. É verdade. Rodrigo, até nessa questão, como o nosso colega está falando lá do oeste do Estado, isso acontece também no Sul, acontece no Norte também, a gente conversando com muitos diretores de hospitais, aí eles falam o equipamento eu tenho, mas eu não tenho a mão de obra. Então o equipamento muitas vezes acaba sucateando porque não se tem esse profissional. Aí é complicado, é um investimento que não anda. depende fundamentalmente da saúde, claro, do estímulo, do financiamento importante para a questão estrutural, mas sem o recurso humano a coisa não funciona. É preciso investir na contratação por concurso público, repito, por concurso público de médicos, de técnicos de enfermagem, de auxiliares de enfermagem, pessoas e profissionais que estão treinados, capacitados e qualificados para atender na ponta aquele que mais precisa. muito importante isso que o Fabiano se torna a região oeste lá, a situação do Hospital Regional do Oeste que vem enfrentando problemas, enfrentou problemas durante a pandemia, enfrentou e ainda enfrenta, e aí o que acontece? Acaba gerando uma verdadeira, não só da região oeste, mas de outras regiões, uma roubaria todos aqui para a capital do estado e ajudando a complicar ainda mais a situação da saúde estadual como um todo. Então, um investimento na saúde na cidade-escola, no caso de Pinhalzinho, Chapecó, que está aí do lado, precisa ter uma atenção especial do poder público. Quanto mais estruturados forem os hospitais de Chapecó, de Joinville, de Blumenau, de Itajaí, de Criciúma, de Lages, de Araranguá, Curitibanos, você alivia essas regiões, dota essas regiões de unidades qualificadas de média e alta complexidade e desafoga a capital do estado. É o que todo mundo fala de enfrentar a tal da ambulância e terapia, não é, Gregorio? Enfrentar essa romaria para Florianópolis e região porque o serviço não existe no interior do estado. Isso não pode acontecer, não pode acontecer porque compromete a qualidade do atendimento ao cidadão do interior catarinense. Portanto, o investimento no interior é fundamental. De preferência, claro, todos querem por concurso público. Por concurso público. E, claro, os sistemas paliativos das organizações sociais, enfim. É, Fabiano, até mesmo o reconhecimento desses profissionais, não só do trabalho deles, mas também financeiramente, porque a gente vê no interior do estado tem profissionais que falta hora, na verdade. Ele faz tantas horas ali, mas não fecha, a escala não fecha, não tem como. Estão estafados, os poucos profissionais que se tem e daí tem que haver um investimento para ampliar essa gama e esse atendimento em todo o estado e, como o Rodrigo falou, tirar um pouco da capital do estado. Lá no interior, em Aranaguá, eles querem trabalhar muito a ortopedia, eles têm espaço para isso, só que faltam profissionais. Então, eles pedem no hospital lá de Aranaguá que sejam credenciados para isso, eles estão preparados para isso, então tem que ter um olhar um pouco mais descentralizado para que não acumule tudo na capital do estado. É fato, viu, Gregório, e justamente a traumata-ortopedia é onde faltam mais profissionais. e até é fácil de explicar, porque é uma área muito difícil, é a área que não tem hora para atender, não tem a hora para as coisas acontecer, o acidente, aquela situação toda, e é uma área realmente para poucos profissionais que se formam em medicina. Então, trauma-traumata, é uma área que tem alta demanda, é o gargalo, por exemplo, do Hospital Regional do Oeste, aqui do Hospital Regional do Vargas Ferreira, de Chapecó, que é trauma-ortopedia por causa do número de acidentes, por causa do número de atendimentos que se faz, que se centraliza tudo. Então, muito bem lembrado esse aspecto, Gregório, muito bem observado. Rodrigo, vamos passar um pouquinho então para outro investimento, outra área emblemática que nós temos aí, que é a educação. A educação do Estado evoluiu bastante nos últimos tempos, mas a gente sabe que precisa evoluir muito mais. Na questão da infraestrutura, a gente passa no interior, em várias cidades, a gente vê que as escolas estão sucateadas, algumas sem condições de receber alunos e estão fazendo essa reforma também, a ampliação dessas unidades, porque a base de tudo é a educação. Com certeza, Gregório, a base de tudo é a educação. A educação pública precisa avançar, precisa melhorar, precisa se modernizar, precisa ter professoras professores qualificados, estimulados, com uma carreira bem ajustada, uma carreira que valoriza o progresso da carreira, isso é extremamente importante e se o orçamento do Estado para 2023 prevê incremento de recursos para a educação, até que sejamos otimistas, até acima dos limites constitucionais que são fixados para os estados e para os municípios, e bom, se vier mais dinheiro e esse dinheiro for bem gerido, que bom, temos escolas, como você bem disse, que as obras não andam, estão paralisadas, as coisas não andam, escolas sucateadas, professores desestimulados, um ensino que você vê o ensino particular avançando, o ensino público ainda não consegue acompanhar, e aí tudo isso se reflete no quê? Nos indicadores educacionais que poderiam ser muito melhores. Somos bons nos nossos indicadores em relação a outros estados brasileiros, mas se você for comparar com o exterior, aí a coisa complica mesmo. Portanto, sim, a educação tem que ter investimento, e aí sim, se na saúde o investimento em recurso humano, o investimento do profissional de saúde é extremamente importante, na educação ele se torna quase que uma condição mistéria para a coisa funcionar mesmo, para a educação dar aquele salto de qualidade, e modernizar. A gente está falando aqui, eu estou conversando com vocês, fazendo o programa, com o meu telefone celular, o meu smartphone aqui, e a gente vê que isso, nas escolas públicas, infelizmente, ainda está uma realidade um pouco distante. A gente já vê nas escolas particulares, mas as escolas públicas estão relativamente distantes em várias unidades. Investimento em tecnologia para estimular cada vez mais esse estudante a aprender é fundamental, com certeza. É, Fabiano, foi muito bem falado pelo colega a questão de informatizar as unidades educacionais, colocar tecnologia, porque hoje essa meninada, digamos assim, que a gente pode chamar, eles estão muito mais rápidos do que nós nessa questão de tecnologia e aprendem muito mais rápido com isso, né? Ah, não tenha dúvida, não tenha dúvida, viu, Gregório, porque, afinal de contas, nós temos um aluno do século XXI e muitas vezes é uma escola do século XIX. É, uma coisa meio antagônica e muito pior. Aí, outras vezes, as políticas de educação contemplam as escolas, os municípios com equipamentos de informática, mas não tem uma internet de qualidade. Então, de que adianta? Então, são essas coisas que o Estado ainda tem e, apesar de sermos um Estado muito pequeno, nós temos todas essas discrepâncias que nós precisamos observar, analisar e ouvir a sociedade. Por isso que o Estado, de certa forma, é uma coisa complexa de ser gerida. Falando em termos de recursos, o projeto de lei orçamentária do Estado prevê 8,8 bi para a questão da educação, ok? São 21 ou 25,1% de investimentos previstos no projeto lá na lei orçamentária anual que os Estados vão começar a analisar. E, sim, há recursos justamente para essas questões todas de manutenção de escolas, construção de escolas, inclusive, a nossa cidade aqui de Pinhalzinho está na ânsia já há muitos anos de haver uma grande reforma de um centro educacional aqui, que é de 1975 e somente teve reformas muito paliativas e, agora, com esse próximo ano que se espera, efetivamente, ter um investimento adequado e uma reestruturação muito grande por parte da educação aqui no nosso município. E creio que não seja só o caso de Pinhalzinho, creio que é toda a região que carece, e todo o Estado em algumas locais especificamente carece de uma estrutura escolar boa. Nós temos o desafio do novo ensino médio que está aí colocado. Então, são vários pontos que são necessários para a sociedade discutir e conhecer. Rodrigo, também trabalhar bem a questão para evitar a evasão escolar. A gente sabe que hoje muitas crianças não ficam estudando porque ajudam os pais em casa, não vão para a escola, não têm o interesse. Tem que se trabalhar não apenas na escola, mas no entorno, na sociedade como um todo para evitar números grandes de evasão escolar. É uma questão mais complexa, bem mais complexa, porque ela envolve não apenas a escola, mas envolve família, envolve segurança pública, envolve investimentos no social, envolve o Estado chegar nas comunidades mais vulneráveis. Isso tudo faz a diferença. Envolve emprego, geração de emprego, geração de renda. Tudo isso está interligado. Está interligado porque sem esses investimentos acontece isso que você acabou de falar. O estudante deixa de ir à aula porque precisa ajudar o pai e a mãe deixem de ir à aula porque precisa ficar com o irmão pequenininho em casa porque não tem uma vaga numa creche. Aí eu tenho que ficar em casa para o meu pai e a minha mãe poderem ir trabalhar e o estudante não conseguir ir à escola. No caso das meninas, tem o agravante da pobreza menstrual, que recentemente a Assembleia Legislativa fez o seu trabalho, aprovou um grande projeto para aumentar ainda mais a distribuição de absorventes para as estudantes que têm essa questão da pobreza menstrual. Então, tudo isso está interligado. O investimento social, a segurança pública, a geração de empregos, é preciso ter oportunidades de trabalho para a família, as vagas nas creches. Recentemente, teve a discussão aqui levada ao Supremo Tribunal Federal, inclusive, por a Prefeitura de Criciúma sobre a obrigatoriedade do Estado, do município garantirem creche para as crianças. O Supremo decidiu que sim, é obrigatoriedade, rejeitou o recurso de Criciúma, é obrigatório sim, decidir aí a geração de vagas em creches. Portanto, tudo isso conspira a favor, se bem executado, de que o estudante permaneça lá. Tem a questão da merenda, evidentemente, também uma merenda de boa qualidade. Tudo isso está interligado para que o estudante chegue na sala e fique na sala. Caso contrário, a escola, infelizmente, vai acabar ficando no segundo plano. eu tenho outras responsabilidades, tenho que cuidar do meu irmão, da minha irmã, tenho que sempre ajudar o pai a trabalhar, para complementar a renda, e tudo isso joga contra a educação. Rodrigo, 210 milhões, esse é o valor que está previsto lá dentro do orçamento do Estado para a questão do Bolsa Estudante, aquela Bolsa do Ensino Médio, lá no orçamento para 2023, está previsto o valor de 210 milhões de reais, justamente para tentar, como política pública, contornar essa situação toda aí da evasão, a situação toda que nós acabamos de colocar aqui, muito bem explicado aí pelo colegas, só para a indústria. É um valor considerável, um valor considerável que seja muito bem aplicado, que os estudantes precisam desse estímulo, também um estímulo financeiro, ajuda a fixar na escola, com certeza. Não posso esquecer, falo de Ensino Médio, não posso esquecer também dos meus colegas, do Ensino Superior e dos estudantes do Ensino Superior catarinense. Pela lei orçamentária anual que está sendo encaminhada, o INEDU também haverá de apresentar que é o programa de bolsas de estudo do governo do Estado, um incremento importante, serão 220 milhões para esse valor, inclusive também o orçamento previsto para o DESC vai ficar em torno de 764 milhões de reais, então a educação pública, a bolsa de estudo, seja no artigo 170 ou 171, que são mecanismos importantes para a manutenção do estudante do Ensino Superior, para a pesquisa, principalmente o 171. Eu fui um daqueles beneficiados pelo 171 inscrito senso, então se vem da importância dessa política pública. Então também está previsto dentro do orçamento esse valor. Perfeito. Mas vamos para um breve intervalo, daqui a pouco a gente volta a falar um pouco mais sobre esse assunto. É um instante só, já voltamos. Estamos de volta com o programa Edição Extra, e como falamos no primeiro bloco, a importância da aprovação do cronograma da Lei Orçamentária 2023 para o nosso Estado, e como o Fabiano bem estava falando, Fabiano, eu queria voltar um pouquinho na questão da educação, você falou do ensino público de qualidade, você falou do ensino superior, então é toda uma etapa, tem que ter qualidade desde as primeiras séries até o ensino superior, e o investimento está sendo feito justamente para isso. Pois é, é muito importante que tudo ande de mãos dadas, viu, Gregório? O que a gente vê, até me permitam, o tom pessoal da minha conversa, a gente vê no ensino superior, e eu estou falando com muitos colegas de todo o país, como também docentes, a dificuldade que os estudantes estão tendo na base para vir do ensino superior. Então, é muito importante que tenha um ensino médio adequado, que tenha uma formação básica adequada, aquilo que o Rodrigo falou, é dar condições de tranquilidade para a família que tenha uma estrutura de educação infantil adequada para que esse pai e essa mãe possam trabalhar com tranquilidade o seu aluno, o seu filho e estudante também já começar uma carreira de estudante como é direito. Então, nós não podemos pensar a educação dissociada da qualidade de vida de uma população. Nós não podemos pensar uma educação dissociada do desenvolvimento econômico do Estado. Então, é muito importante tudo isso. A gente vê que tem, muitas vezes, os recursos são colocados, às vezes, o recurso não chega onde deveria. Tem uma discussão que já falamos aqui nesse mesmo programa que foi sobre o ICMS da educação que é um assunto muito interessante que no próximo ano também já vai aquecer os debates nos municípios. Então, são uma série de ações e mecanismos de políticas públicas importantes que venham justamente fazer isso que lá na ponta seja melhorado para que lá na frente nós tenhamos bons profissionais e bons cidadãos acima de tudo. É, Rodrigo, a gente vê essa questão aí como o Fabiano bem falou da dificuldade que os alunos têm. Por exemplo, o aluno está na rede particular, no caso, e quer passar para a rede pública. Tem um déficit, um gap ali, ele já aprendeu tudo o que ele aprendeu na rede particular, ele vai olhar tudo o que ele já tinha visto, então, não há um acompanhamento, um cronograma, não há a questão de matérias iguais de acompanhamento, só está sempre um pouco atrasado. Teria que dar uma sincronizada nisso aí também, né? E sem contar a dificuldade de se achar uma vaga. Muitas vezes, fica ali um ano com inscrição e tudo mais, mas não consegue achar uma vaga no ensino público? É, são as discrepâncias, não é, Gregório e Fabiano, entre o ensino público e o ensino particular, o ensino privado. Essas discrepâncias, elas se mostram bastante evidentes aqui em Santa Catarina, como de resto, em vários estados do Brasil. E aí, isso se manifesta nos índices da educação, nos parâmetros da educação catarinense brasileira que estão distantes de outros países, seja da América do Sul, seja de outros continentes. Isso tudo tem que mudar, isso tem que mudar e só vai mudar quando houver investimento público de qualidade na educação pública, quando houver uma modernização do ensino público, disponibilidade de mais vagas para que essa situação se manifeste lá na frente no ensino superior, para que o estudante chegue ao ensino superior, na área que ele quer fazer, qualificado, para que não haja essa diferença, defasagem de conteúdos que muitas vezes se vê entre os alunos egressos de escolas públicas e os egressos do ensino privado e isso se manifesta lá na faculdade. O professor da faculdade vai ter que dar uma desacelerada para poder encaixar todo mundo, nivelar todo mundo, enfim, quando, na verdade, o ensino superior deveria olhar mais para frente e acaba tendo que fazer esse trabalho de nivelamento porque os estudantes infelizmente chegam defasados. Isso vai lá do Aliceste, o Aliceste que está muito bem feito na educação básica, na formação básica, no ensino fundamental, no ensino médio, esperemos que o novo ensino médio venha para dar uma força nesse sentido, para dar uma vocação maior para o estudante direcioná-lo para o que ele queira realmente fazer, para que ele chegue na universidade cada vez mais qualificado e não tão desnivelado em relação aos alunos das escolas particulares. Eu não lembro agora o dado de Santa Catarina em específico, mas no nacional foi facinho de decorar. São 64 países analisados no índice de PISA e o Brasil ficou em último. Então, é fácil de decorar esse indicador. Santa Catarina não tenho certeza, mas nós estamos só para demonstrar nosso índice de leitura, apesar de ter melhorado um pouquinho, ainda está em uma dificuldade muito grande, ainda lemos pouco. O número de analfabetos funcionais do país é gigantesco. Ainda há analfabetos que não são funcionais e que não sabem ler e escrever mesmo. Então, nós temos desafios enormes da educação brasileira como um todo. Mas vamos falar de Santa Catarina. Santa Catarina é um estado que, infelizmente, tem uma educação, eu diria até de certa forma, diferenciada. Houve um avanço também nas políticas educacionais do estado com a adoção de material didático. Eu vejo isso como uma forma muito importante para diminuir esse gap entre escola pública e escola privada, que é um fator que eu considero muito importante. Mas, ainda assim, nós estamos muito aquém. Porque, como é que você pensa a educação aqui em Pinhalzinho, com 23 mil habitantes? E como é que você pensa a educação em Florianópolis? É que a escola de Pinhalzinho é parecida com a de Florianópolis? É uma dificuldade que é pensar a educação. Mas, eu creio que nós precisamos olhar para além dos recursos, vou voltar no ponto de vista da formação de professores. E eu estou muito esperançoso com o novo ensino médio, viu, Rodrigo? Porque pode ser uma forma de a gente aproximar mais o que o aluno quer estudar, que é aquilo que nós chamamos de formação baseada já em projetos, que é uma ferramenta educacional que está muito em alta agora, que você ensina o que o aluno quer saber, e dá uma oportunidade para ele também permanecer na escola, permanecer na educação e depois sair dali já com uma vontade de fazer um ensino superior ou mesmo de ter uma profissão de maior valor agregado dentro do mercado de trabalho. Mas ainda, lembrando, é tudo muito embrionário, é tudo ainda muito bonito no papel, mas a prática está muito devagar, as pessoas têm comentado isso de uma forma bastante séria, para não dizer outra palavra. Fabiano, deixa eu mudar um pouquinho de assunto aí, mas outro item do orçamento muito importante e que aconteceu aí um corre-corre, digamos assim, nos municípios por questão da mudança do governo, como disse o Rodrigo, a gente já sabe que vai ter um novo governador eleito, e se falou muito do Plano Mil, Plano Mil que era pago em parcelas e muitas obras já estão sendo feitas a partir dessas parcelas, o investimento vem à frente ali e os prefeitos ficaram naquela situação como é que vai ser, vai ser pago, não vai ser pago, mas está contemplado dentro do orçamento também, Sim, só para dar uma noção o orçamento do Estado tem 235 páginas, são 235 páginas, então é um documento muito robusto, é uma coisa assim bem consistente, vamos assim dizer, mas realmente existe já esse valor para a contemplação no Plano Mil, inclusive está prevista a contratação de um financiamento de um bilhão de reais junto ao BNDES ou o Banco do Brasil, então está previsto isso, dessa possibilidade justamente para financiar o Plano Mil que deverá aplicar em 25 anos 7,3 bilhões de reais para todos os 295 municípios catarinenses, inclusive para 2023, são 10 funções que deverão ser contempladas pelo orçamento do Estado e o total a ser aplicado em 2023, claro que se o governo eleitor decidir por manter essa ação, são 1 bilhão 450 milhões de reais, esse valor já está previsto no orçamento, então se o próximo governador quiser, ele vai ter orçamento para continuar o Plano Mil, caso ele não queira, aí é uma outra história, e desses 1,45, 1 bilhão deverá vir de financiamento junto ao Banco do Brasil, e aí vem uma outra preocupação, não endividar o Estado. É, mas eu acho, viu, Gregório e Fabiano, acho muito difícil, acho muito difícil, Gregório e Fabiano, que o futuro governo catarinense, eleito no dia 30 de outubro, seja ele qual for, se furte a comprar essa briga, entre aspas, com os prefeitos e não honrar os investimentos do Plano Mil. Acho muito difícil que se faça isso por um governo eleito, porque politicamente é uma situação bastante delicada para o governador eleito no dia 30, seja ele qual for, fique claro, para saber com os prefeitos. É aprovado o orçamento, executa. É o Plano Mil, executa. Vai lá, o investimento é na cidade, o investimento no município, o investimento baseado na população de cada cidade, projetos sendo desengavetados, executa. executa porque todos vão ganhar. É preciso pensar, é preciso que o governante que assumir o cargo em Primeira Bichareira em Santa Catarina, que esse governante pense em políticas de Estado e não de governo. Pense em políticas de Estado. Se a política de Estado é eficiente, é competente, entrega onde precisa entregar, que se mantenha, que se mantenha e se honre o investimento feito e aprovado no orçamento pelos deputados estaduais. Ou seja, todos os municípios catarinenses vão ganhar com isso e, se pensarmos do ponto de vista político, o governo eleito também vai lucrar, politicamente falando. Sem dúvida. Olha só, Rodrigo, desculpe cortar você tão adultamente. São 500 milhões só para transporte. Ou seja, o maior orçamento que está previsto para o ano que vem é para transporte, é justamente aquele que o Catarinense mais precisa, que é a mobilidade, que são esses investimentos estruturantes, vou falar aqui de Pinhalzinho, o que está previsto no plano mil para Pinhalzinho. Duplicação aqui de acesso para dar mais vazão para o trânsito aqui na nossa cidade, para a nossa região, que é a 282 que corta o nosso município. Então, a grande maioria dos municípios quer saúde e transporte, que são os dois maiores orçamentos que deverão ser investidos no próximo ano pelo que está ali na lua, contribuindo contigo, Rodrigo. Rodrigo, outro assunto que eu gostaria de abordar com vocês é a questão das emendas impositivas com algumas mudanças. Os deputados, eles podem mudar para qual município que eles vão destinar, mas o valor vai ficar o mesmo e a área também. Ou seja, se fosse investir lá atrás na educação, vai ter que ser investido na educação independente de mudar o município. Mas também é uma aprovação necessária até o final do ano para que não se perca essas emendas impositivas, são 180. então a importância desse mecanismo aí também para auxiliar os municípios. São importantes recursos destinados pelos deputados por meio das emendas impositivas, o governo tem que cumpri-las, portanto os recursos vão ser alocados, vão ser destinados e se é necessário a adequação, a mudança do local do investimento desde que esse investimento não se perca e seja de fato realizado e feito, tudo bem, aí é uma questão de discussão política soberana e cabe sim ao parlamento catarinense fazer o parlamento que compõe-se dos representantes do povo de Santa Catarina, defender onde são as melhores cidades para fazer os investimentos nas emendas impositivas, o importante é de fato não perder o recurso, é não deixar de fazer esse investimento, seja ele na cidade A, B ou C, mas que esse recurso seja sim honrado pelo governo do estado. Ele vai ser honrado, eu tirei o capricho de dar uma olhada nessas emendas todas aí, pelo menos, e olhar para a minha região, obviamente. Pinhalzinho, por exemplo, teria o valor de 100 mil reais que seria destinado para a rede feminina de combate ao câncer. Por questões técnicas, então, ela acabou caindo nessa discussão toda de ter de ser remanejada, mas o que foi que aconteceu? Foi feito um ajuste documental e a rede feminina de combate à câncer de pinhalzinho vai ser contemplada. Então, eu vi isso também observando os outros parlamentares, eu não vou citar o nome do parlamentar, mas houve um parlamentar que colocou muitos recursos com transferência direta, e aí houve aquele barramento técnico, não foi um barramento político, foi a parte técnica que impediu de esse recurso ser devidamente empregado. E eu, observando, eu vi que muito pouco, praticamente nada daquilo que os deputados prometeram para os municípios foi transferido de município para outro município. Então, na verdade, o que ocorreu foi um ajuste técnico para permitir que os municípios recebessem esses valores todos, mas para isso teria que haver um novo período de ajuste com, inclusive, relatórios favoráveis, ou pareceres favoráveis, para que essas 180 emendas pudessem ser observadas. Claro que houve casos que não foi possível isso, porque ou o município não tinha documentação, ou a entidade a ser beneficiada não tinha a documentação necessária por um motivo ou outro. Então, por isso que houve essa matéria em discussão para que o recurso evidentemente, Rodrigo, não se perdesse. E o que foi muito sério, foi muito importante os deputados terem tido essa sensibilidade. Rodrigo, com relação às emendas impositivas também, mostra a força, o papel de um deputado para a sua região. Por isso, a importância de se eleger representantes regionais, que muitos têm votado justamente para isso, para que esses recursos fiquem na região, para que esses recursos sejam investidos nos municípios da região. Fala-se muito, não é, Gregório, que a eleição para o poder executivo é importante e ela é mesmo extremamente importante ao executivo, como o próprio nome já diz, executa as ideias, os programas, as políticas públicas, mas a eleição do poder legislativo ela é extremamente importante e muitos dizem que ela é a eleição de fato que se atravesse da melhor importância. Por quê? Porque os deputados são os representantes do povo, são eles que decidem, são eles que analisam os projetos, são eles que votam nas comissões, são eles que às vezes destinam os recursos, como estamos falando de emendas impositivas agora. Portanto, deputados e deputadas, sejam os estaduais aqui na nossa Assembleia, nas demais, sejam os federais na Câmara dos Deputados em Brasília, são esses, é lá que o debate é tratado, é lá que o debate é travado. A discussão de ideias, a discussão de pontos de vista, a destinação de recursos, as votações importantes, tudo precisa passar pelo poder legislativo, porque são eles, os legisladores, os representantes do povo. Portanto, a sua frase é absolutamente pertinente e correta. A lupa do eleitor precisa estar muito voltada para a eleição, para deputados, sejam os federais, os estaduais, e no caso do Distrito Federal, os distritais, porque são eles que discutem, eles é que votam e eles é que aprovam ou deixam de aprovar determinado projeto ou determinado repasse de recursos. Só para contribuir, de quanto um deputado pode fazer obra, eu, particularmente, tenho uma posição muito firme com relação às emendas parlamentares. Eu sou contra. Eu já falei, já manifestei isso em várias oportunidades. Porém, porém, diante do cenário que se encontra, o país e o Estado acaba se tornando uma forma de distribuir de alguma forma, de alguma maneira, ou de contemplar de alguma maneira em municípios pequenos. Então, de certa forma, acaba se tornando um mal necessário. Mas, só para dar uma noção, para 2023, para abandonar o número, serão 389 milhões de reais, correspondendo a 1% da receita corrente líquida do orçamento do Estado para as emendas impositivas. Então, ou seja, todos os municípios terão, na certa, alguma participação de algum deputado para fazer algum tipo de melhoria. lembrando que as impositivas são basicamente para as áreas de saúde e para as áreas de educação, que são duas áreas que nós comentamos aqui neste programa como de fundamental importância. Está certo. Então, agora vamos para mais um breve intervalo. Daqui a pouco, a gente volta com o último bloco do programa Edição Extra. Um instante só. Estamos de volta com o último bloco do programa Edição Extra e agora vamos falar sobre a mudança que teremos aí no cenário estadual, tanto no legislativo quanto no executivo. Rodrigo, muita apreensão por parte dos prefeitos, principalmente, com a mudança e investimentos que estavam já agendados para os municípios e agora com mudança de governo, mas deve acontecer uma transição tranquila ou tem que acontecer dessa forma para que as coisas continuem andando, né, Rodrigo? É o que a sociedade espera, é o que as prefeituras esperam, Gregório, que a transição de governo para, do atual governo para o governo que assumirá em janeiro do ano que vem, seja ele qual for, e aí a gente está falando de dois projetos bem, até certos pontos, antagônicos, não é? 30 de outubro, então, vai decidir qual projeto o catarinense quer levar adiante a partir de janeiro. Então, seja o qual for, há uma mudança de mentalidade, há uma mudança de gestão, o novo governo vem com outras ideias, vem com outras propostas, vai encontrar uma casa e várias situações em andamento e acha importante que seja ele qual for, que o governo eleito em 30 de outubro e que assumir em primeiro de janeiro tenha consciência de que ele pega um bom de andamento. Ele não pega algo estante, parado, ele pega projetos em andamento, pega iniciativas em andamento, pega várias medidas que estão sendo implementadas e precisa ver aquilo que é interessante no entender do governo eleito para dar a sequência, mas que também na decisão de interromper esta ou aquela política, saber que isso impacta, impacta nas prefeituras, impacta para os municípios, que é onde as coisas acontecem, impacta para quem? Para a população de Santa Catarina. Então, é preciso que o governo eleito tenha muita sensibilidade na hora de entender o que dentro de suas convicções é importante ser mantido ou precisa ser modificado para que não haja aquela situação que eu falei no bloco anterior de que os programas e políticas no Brasil são programas e políticas de governo que não são de Estado. Aí quem assume faz terra arrasada, se não está nada bom, quer mexer em tudo de novo e não se dá continuidade para aquilo que está funcionando. Isso é muito importante que seja pensado pelo próximo governo tanto quanto pela próxima legislatura, pela próxima Assembleia Legislativa que vai assumir no dia 1º de fevereiro. Os 40 deputados e deputadas com um certo nível de renovação, que é sempre importante, enfim, vários vão deixar o parlamento catarinense por este ou aquele motivo e vai assumir um parlamento diferente, um parlamento, vamos dizer assim, um pouco mais à direita, vamos colocar assim, mas com demandas a serem observadas. é preciso lidar com muita responsabilidade com os anseios da sociedade catarinense para que a engrenagem continue em movimento, continue sendo levada a cabo para o bem da sociedade catarinense. Ao fim e ao cabo é disso que se trata. Bom, no início da campanha eleitoral nós tivemos 13 deputados que se colocaram para, vamos dizer assim, disputar uma outra eleição ou não, voltar mais a concorrer para a LESP. Foram 13 deputados que decidiram não mais ir à reeleição e outros tentaram outros cargos. Alguns eleitos, outros não. Mas ressaltar que o índice de renovação da CBF foi bastante importante. Crescimento também importante de ser falado que é da bancada do PL, nós tivemos mudanças nas bancadas dentro da Assembleia Legislativa, mas tem uma coisa que todos, independentemente do partido que se tenha, tem em comum. A gente conhece pessoas, os colegas também conhecem de todos os partidos, que é a coerência. E o catarinense exige, ele não quer, ele exige coerência. E quando ele fala coerência é o seguinte, é não desmontar o que funciona e melhorar o que precisa ser melhorado. Caso contrário, a sociedade vai mostrar que não é assim que funciona. Então, por isso que eu espero que o próximo governador não desmonte políticas públicas exitosas e que amplie as políticas públicas que carecem efetivamente de uma melhoria. Porque, caso contrário, é a sociedade que vai fazer o levante. Não vai ir através, obviamente, da Assembleia. Então, é muito importante que haja essa coerência dos nossos governantes para com as necessidades, efetivamente, dos catarinenses. E a campanha eleitoral ficou pautada em dois grandes assuntos. E é isso que a sociedade está esperando e esperará dos eleitos, seja do parlamento, seja no poder executivo, saúde e melhorias nas estradas. Esses foram os dois temas especialmente debatidos durante a campanha. Então, é isso que o catarinense espera. É isso que o catarinense quer. E agora, haverá uma cobrança, independentemente do governador que seja, de melhorias, especialmente nesses dois aspectos. E nós, enquanto imprensa, também vamos exercer o nosso papel, que é acompanhar. Nós, os políticos fiquem tranquilos, que jornalista guarda plano de governo na gaveta de cima. Ele guarda o plano de governo para ver como é que está. Então, quando ele vai lá para Florianópolis visitar o Gregório, o Gregório vai puxar o plano de governo. E aí, como é que está isso? Você vem aqui para Pinhalzinho, não tem dúvida. A mesma vai acontecer lá para ti, viu, Rodrigo? É muito importante essa coerência. E é assim que funciona. Você tocou num ponto importante, Fabiola, desculpa te interromper, que é essa questão do que o catarinense quer de concreto. Para além das pautas ideológicas, dos discursos de campanha que servem para ganhar votos deste ou daquele lado, deste ou daquele espectro político, não importa as falas, os discursos, é exatamente isso, ideológicos, o catarinense quer isso que você falou. Coisa concreta que mexe no dia a dia dele, saúde, educação, segurança pública, ele quer investimentos em infraestrutura, ele quer rodovias para escoar a produção, ele quer rodovias que sejam seguras para diminuir o flagelo da violência no trânsito, dos acidentes, a sua região do oeste, infelizmente, tem um alto número de acidentes, aqui não é diferente, nós temos o pior trecho de rodovia federal do Brasil, que é a BR-101 na Grande Florianópolis, isso tem que mudar, tem a BR-101 em Itajaí, que precisa de investimentos, precisa que o governador eleito seja firme em fazer com que Santa Catarina receba dinheiro da União Federal para os investimentos nessas obras, a BR-470, a 1-63 e a 1-53 da sua região precisam e devem andar, porque isso joga contra a competitividade da economia de Santa Catarina também, não é apenas a questão da violência no trânsito, é a questão da competitividade, ou seja, o catarinense quer medidas concretas, ele quer preservação ambiental, mas investimentos sustentáveis, ele quer essas medidas concretas, então que os parlamentares que tomarem posse no 1º de fevereiro esqueçam de lados discursos ideológicos e políticos meramente eleitoreiros, apenas o transelitismo político e se concentrem nas demandas concretas da sociedade catarinense, é isso que se espera e é para isso que a imprensa vai exercer no seu papel o republicano de fiscalização do trabalho tanto dos deputados estaduais quanto do executivo. Fabiano, uma coisa muito boa que o Rodrigo colocou agora também é a nossa representatividade federal, nossos deputados federais principalmente na questão da infraestrutura. Eu estava conversando com um pequeno exemplo do sul do estado, o prefeito Beto Biaba de Timber do Sul, da Serra da Rocinha, ele está apavorado, ele disse que não anda, a obra não anda e foi muita promessa em cima daquela obra e ele não consegue ver uma evolução daquilo e tantas outras obras que temos federais aí, necessidade no oeste mesmo, algumas rodovias lamentáveis, não tem como transitar, por isso que o número de acidentes é altíssimo. Então também o papel do federal é muito importante, tanto os deputados quanto os nossos senadores. Pois é, isso é uma grande verdade. Para dar um exemplo para vocês, colegas, e para todos que estão aqui acompanhando a edição extra, nós tivemos, eu vou, eu não tenho certeza se foram três, mas duas eu tenho certeza que nós tivemos um ministro aqui em Pinhalzinho anunciando a liberação dos dois e dois, e não veio, infelizmente não veio, ministros, para anunciar recursos, para melhorias na rodovia, não veio, não veio. Nós vivemos essa semana um momento muito difícil em todo o estado, e foram essa forte chuva que atingiu Santa Catarina, que foi assunto, inclusive, no parlamento de Santa Catarina durante essa semana, e nós tivemos um acidente ou morte provocado por problemas na pista aqui na nossa região, devido a essa recuperação, principalmente da 2F2, da 163, da 158, de uma maneira muito precária. E é o caso da 101, região aí de Dayal, do Benal, a obra que não vai e não anda, a 470, melhor dizendo, 101, com grande dificuldade, então os nossos parlamentares federais terão uma grande responsabilidade de fazer o papel deles, independentemente de gostar ou não do próximo presidente da República. É defender os interesses dos catarinenses. É para isso que os catarinenses os elegeram. E é isso que nós, enquanto impressão, vamos esperar deles também. Perfeito, senhores. Infelizmente, o nosso tempo está chegando ao fim. Rodrigo, obrigado pela participação. Os assuntos, claro, poderíamos expandir muito mais, abrir muito mais, mas teremos outra oportunidade. Obrigado novamente. Com certeza. Muito obrigado, Gregório. Obrigado também ao Fabiano. Sempre um bom debate com vocês dois e com os demais colegas que fazem a edição extra. Sempre à disposição. Um prazer estar por aqui. Grande abraço. Até a próxima. Fabiano, prazer em trabalhar com você a primeira vez. Teremos outras oportunidades aí. Poxa, viu, Gregório? Satisfação enorme. Parabéns pelo seu trabalho que a gente acompanha. Realmente, aqui, a turma do Edição Extra sempre é espetacular. E a gente aprende bastante a cada encontro, a cada ocasião que nós podemos nos encontrar, como é o caso do Dagor, do reencontro com o colega Rodrigo. Felicidades para todos e obrigado pela oportunidade. É isso. Então, o programa Edição Extra vai ficando por aqui. Você aí de casa, muito obrigado pela audiência e até a próxima.